O mercado está de amores pelo esportivo utilitário, o SUV, ainda que muitos que o compram estariam mais bem servidos num sedã ou num hatch ou na perua. Mas por falar em números, eles me surpreenderam ao comparar as vendas do Toyota Corolla Sedan com o Corolla Cross no ano passado. Pois o sedã da Toyota continuou vendendo no ano passado os mesmos 42 mil carros que nos anos anteriores. E o Corolla Cross as mesmas 42 mil unidades. Isso mostra que ainda tem cabeças pensantes no mercado que continuam preferindo o seu sedã. E que a Toyota no Brasil estava certíssima ao lançar o Cross, mesmo com todas suas deficiências, pois não perdeu venda do Corolla Sedan e todas do Corolla Cross foi tomando um pouco de outras marcas.